Sete um oco do motor, te pressiona que nó passou Vou girar pela comunidade na chave, que nóis acelera a nova DAP MW Sete um oco do motor, te pressiona que nóis passou Vou girar pela comunidade na chave, que nóis acelera a nova DAP MW Dia difícil, eu sei que tava pra me ajudar, na flor em busca Mostrou que podemos chegar, a vida é louca e na estrada Me pega a pensar, fumaçando o natural na planta e pra acalmar Resultado pra invejoso, é pra graça o certo O mal que deseja pra mim atrasar seu progresso No pulso tá marcando a hora, vou prolex Avisa que daqui a pouco tem baile na leite Então veste o kit, põe o Nike, chama atenção Espia o do Tuan Tua, exala o cheiro bom Num automático, vem ela na direção Pedindo foto pra postar, me pôr na sua menção E ela me chama de amor, te pressiona que nóis passou Vou girar pela comunidade na chave, que nóis acelera a nova DAP MW Sente o oco do motor, se pressiona que nóis passou Vou girar pela comunidade na chave, que nóis acelera a nova DAP MW Sente o oco do motor, se pressiona que nóis passou Vou girar pela comunidade na chave, que nóis acelera a nova DAP MW Sente o oco do motor, se pressiona que nóis passou Vou girar pela comunidade na chave, que nóis acelera a nova DAP MW Sente o oco do motor, se pressiona que nóis passou Vou girar pela comunidade na chave, que nóis acelera a nova DAP MW O mal que deseja pra mim atrasar seu progresso Num pulso tá marcando a hora do motor, moleque Avisa que daqui a pouco tem baile na legenda Então veste o kit, põe o Nike, chama atenção Espia o do 212, exala o cheiro bom Num automático vem ela na minha direção Pedindo foto pra postar, me pôr na sua menção E ela me chama de amor, te pressiona que nóis passou Vou girar pela comunidade na chave, que nóis acelera a nova DAP MW Sente o o oco do motor, se pressiona que nóis passou Vou girar pela comunidade na chave, que nóis acelera a nova DAP MW E aí E aí E aí